Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com o professor Marcos Maia. Essa entrevista tem esse título, né? Psicolinguística, Educação e Metacognição. A ideia de propor essa entrevista foi pra divulgar um trabalho de pesquisa que vem sendo desenvolvido nos últimos anos. Que a gente tá fazendo um trabalho de translação entre a psicolinguística e a educação. E o professor Marcos Maia tem sido uma figura muito importante no desenvolvimento dessa pesquisa. Bom, eu vou fazer uma pequena apresentação do professor, né? Bem resumida, porque o currículo é muito extenso. Então, são muitos predicados e eu dei uma enxugada. Bom, o professor Marcos Maia é professor titular do Departamento de Linguística e Filologia e do Programa de Pós-Graduação em Linguística na Faculdade de Letras da UFRJ. Possui doutorado em Linguística pela Universidade do Sul da Califórnia. E realizou estágio de pós-doutorado na área de processamento da linguagem como pesquisador visitante na CUNY, a Universidade da Cidade da Califórnia, né? Ele é, sem sombra de dúvida, uma referência na área de psicolinguística e sintaxe experimental e nos estudos de línguas indígenas também, né? Notadamente na língua carajá, em que ele desenvolveu diversas pesquisas e orientou outras pesquisas também, né? Ele é coordenador do Laboratório de Psicolinguística Experimental, também localizado na Faculdade de Letras. É membro fundador do Rede Nacional de Ciência para a Educação e que já é um indicativo, né? Do fato de suas pesquisas mais recentes terem se voltado para questões que estabelecem a interface entre a linguística, a psicolinguística e a educação, e é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje, né? Então, eu passo a palavra, eu peço para... Eu chamo o Marcos, né? Para compartilhar a tela. Se ele quiser adicionar ou corrigir algo que eu tenha falado, fique à vontade, senão eu já vou passando para a pergunta. Tudo bem, muito obrigado, Sabrina, e pelo convite, você que inventou, né? E pela parceria de muitos anos, né? Desde a iniciação científica e agora você está chegando a hora de você começar a me dar aula. Obrigado pela parceria e pela introdução. O pós-doc foi na City University of New York, CUNY. CUNY, foi isso, CUNY, foi isso que eu falei. É, realmente, são muitos anos já, né, Marcos? Bom, eu acho que, assim, como eu falei, a ideia é a gente divulgar, né? Essas questões, né? Então, eu acho que a gente tem que partir aí de entender, em primeiro lugar, esse título, né? Da mesa, dessa entrevista. Então, eu queria que você explicasse o que é psicolinguística, né? O que é metacognição? E de que modo a gente está colocando... A gente pode colocar essa coordenação para fazer e usar também essa... Uma brincadeira, né? Com esse tipo de estrutura. Uma coordenação entre esses termos, né? E com a educação, né? Então, eu queria que você explicasse esses dois termos, psicolinguística, metacognição, e de que maneira a gente está coordenando isso com a educação. Ok. A maneira coordenada, pois é. Bom, a psicolinguística é uma das ciências cognitivas, né? Esse nome psicolinguística surgiu mesmo no âmbito da Revolução Cognitivista, na metade do século XX, né? Foi um momento muito importante de superação do behaviorismo, né? Daquela visão estímulo-resposta, e dizia-se, achava-se que a mente era uma postura antimentalista e que se tinha como sendo predominante. Não que não houvesse outras pesquisas, mas, digamos, o chamado mainstream, né? Na primeira metade do século XX, foi muito marcado pelo behaviorismo, comportamentalismo, que dizia que tem que estudar o estímulo aqui fora e a resposta aqui fora, que era muito determinista e era antimentalistamente, era aquela ideia de folha de papel em branco, tabula rasa, em diferentes níveis, há vários tipos de behaviorismo, mas, enfim. E aí, nesse momento em que cai essa proposta antimentalista, em que as pessoas, de modo geral, já estavam insatisfeitas com tudo isso, né? Até mesmo por aparecimento da informática, né? A inteligência artificial surge aí, e a inteligência artificial justamente quer saber o durante, quer saber o processo que acontece entre um estímulo e uma resposta. Além da resposta não ser necessariamente determinística, as pessoas são muito mais criativas. Teve a famosa resenha do Nonchomsky, que, de fato, foi, assim, digamos, a gota d'água ali para questionar esse modelo, essas teorias comportamentalistas. O John justamente enfatiza que nós somos muito mais criativos, embora muitos tentem nos robotizar, né? O John também, desde sempre, alertou para isso. Mas a psicolinguística vai surgir nesse momento de forte interdisciplinariedade, aí como surgiu também a linguística computacional e, enfim, a neurociência da linguagem neurologista e linguística, psicólogos e linguística, antropólogos e linguística. Foi um momento em que as pessoas precisaram, de fato, dialogar, conversar fortemente entre si, de maneira a responder à questão básica que tinha estado jogada para debaixo do tapete durante muito tempo, como a mente funciona, o que é a mente, qual a sua natureza. E a psicolinguística estuda justamente essa interface entre a linguagem e a mente, os processos da mente, a atenção, enfim, memória, né? E, além disso, as relações de modo geral entre a linguagem humana e os processos mentais, guiado muito por conhecimentos teóricos sobre o que é a linguagem, e também, por sua vez, vem guiando a pesquisa sobre o cérebro. Então, a psicolinguística... Olha, quando a gente começou mesmo a se interessar por educação, foi mais ou menos no período em que se organizou a Rede Nacional de Ciência para Educação, pelo professor Roberto Lente, professor emérito da UFRJ, e o coordenador, ele lançou nesse momento, já está em 2014. Mas, mais ou menos, havia uma sincronicidade, porque vários laboratórios na Faculdade de Letra, o meu laboratório, que é o Lapex, da professora Aniela, o Acesin, e outros professores se juntaram a nós, da UERJ, como a Kátia, né? E a gente, até o Tiago, que já estava indo para a Unicamp, mas também acompanhou aquele momento fundador, além de vários alunos, pesquisadores, você, entre eles, né? Então, nesse momento, estava se criando também a Rede Nacional de Ciência para Educação, que toma como referência, fazia propostas para a gente avançar o problema da educação básica no Brasil. Porque, se tem um consenso, Eduardo Kendi é que diz isso, até na orelha do nosso último livro, se tem um consenso que une direita e esquerda no Brasil, é que a educação no Brasil fracassou. Então, eu me lembro de um professor na Rede Nacional de Ciência para Educação dizendo que a ciência brasileira é boa. Houve esses sistemas todos que agora o atual desgoverno pretende aí, talvez fundir CAP, CNPq, enfim. Então, todos estão vendo, né? Mas esse processo todo foi difícil de formar, né? Isso desde agora mesmo a SBPC está desenvolvendo aí o seu encontro anual já há mais de 70 anos e está sendo remoto, obviamente. E eles contam um pouco dessa história dos cientistas que na década de 40, 50, fizeram uma crítica, conseguiram criar CNPq, conseguiram criar CAP. De tal modo é que a gente tem uma formação, hoje, em nível de pós-graduação no Brasil, de pesquisa muito boa, muito boa. E essas pesquisas todas permitiram que você encontre qualquer área do conhecimento. É fabuloso. Você tem brasileiros. Projeto Genoma Humano, um projeto internacional que na virada do milênio mapeou os cromossomos, os cromossomos, né? Enfim, todos ali, o cromossomo humano, todos os genes e tal. Tinha brasileiros nessa equipe, né? Você vai ver o CERN, aquele grande laboratório de partículas, tem brasileiros aqui do Brasil. Inclusive, uma professora que trabalhou conosco, a Aline do Cefete, ela é parte dessa equipe do CERN. Robótica, na hora que você pensar, e linguística também. Então, nós estamos sempre participando fora do Brasil, internacionalmente, dialogando. Impede igualdade? Porque ciência é soberania, né? Porque senão fica dependente de caixa preta, né? E, então, os professores disseram... Alguém disse, eu acho que era um professor de física naquela fundação da Rede Nacional, ele disse, o problema é que a gente vai e a gente vê que nós estamos em boa qualidade, as universidades brasileiras, as públicas principalmente, algumas particulares, mas a maioria é o sistema público, né? Que está aí na frente, né? E que, então, eles diziam que você vai e você vê que nós temos ciência de ponta, mas aí você volta para casa e vê como o seu filho está tendo aulas na escola. Olha os materiais didáticos, olha o que ele está estudando, olha a metodologia, e aquilo chega a causar uma dor, porque tem um hiato muito grande. Por que precisa ser assim? Alguém até nessa união ali, talvez aquilo que o Darcy Ribeiro dizia, né? Que a educação, a crise da educação no Brasil não é crise, a crise da educação no Brasil é um projeto. Ou seja, eu até achava naquele momento que talvez isso fosse muito exagerado, mas hoje eu tendo a achar que, de fato, é isso. Ou seja, as escolas estão um tanto com muitas exceções e muita gente trabalhando. Claro, quero sempre deixar isso claro, né? Eu conheço pouco da mecânica de currículos e bases disso, PCNs, eu não conheço muito sobre isso, né? Mas o que nós decidimos fazer, e aí vou terminar de responder a sua pergunta, é que a gente, de fato, tinha quase que uma obrigação, né? Não apenas de fazer pesquisa básica, mas de buscar também ver de que maneira a gente poderia translacionar, essa é a palavra que eles usaram na rede, usam, né? Na Rede Nacional de Ciência da Educação, as técnicas, as teorias, os métodos que a gente usa em ciência para a educação básica. Então, esse era o grande desafio que foi colocado, e foi com esse sentido que nós estamos aí nos últimos seis, sete anos, talvez oito anos nos voltando para essa relação entre psicolingústica e educação. Terceiro termo aí foi um trinômio que você me propôs, a pergunta é difícil, mas estou tentando responder, mas que é metacognição, né? É. Vou falar o curso de metacognição. Metacognição, esse a gente achou já, assim, botando a mão na massa, como se diz, né? Eu fiquei maravilhado. Eu te confesso que eu talvez já tinha, a gente conhece metalinguagem e linguística, né? Mas metacognição, eu não tinha, assim, muito me aprofundado no estudo que seja metacognição. Em termos práticos, que é a partir da pergunta que a professora, da pergunta, não, da afirmação que a professora Heloísa Pilate, da UNB, faz em um dos seus livros. Ela, sim, conhece muito bem o funcionamento das redes escolares, dos currículos. Eu até dei aula, eu te digo, há mais de 30 anos atrás, antes de entrar na UEPJ, três anos só numa escola estadual, colégio estadual, no ensino médio, né? Mas foi essa a minha única experiência com o sistema escolar, né? Eu me voltei para pesquisas mesmo em nível de pós-graduação. Mas a professora Heloísa, ela, em um dos seus livros, diz assim, pouca coisa nas escolas existe que de fato seja metacognitivo. De fato, você pergunta, porque a metacognição nada mais é do que a cognição sobre a cognição. E as metodologias ativas, como, por exemplo, as metodologias que a professora Heloísa desenvolve no trabalho dela, que se chama Gramaticoteca, né? Porque muitos podem estranhar, mas o estudo de gramática em bases modernas, contemporâneas, é uma grande ferramenta para desenvolver o raciocínio, o pensamento, né? E ela tem esse trabalho em andamento já há algum tempo. e essas são ferramentas. O quanto que os alunos decidem sobre a aula, o quanto que os alunos decidem sobre as matérias, sobre os currículos, eles são pacientes, são passivos, né? Então, o exercício da metacognição é você parar para pensar sobre os seus processos cognitivos, entre os quais os processos educacionais. Mas a metacognição é muito mais ampla. Aí eu fiz aquele mergulho que eu aconselho. Nossa, estamos aqui a uma frente de pesquisa fabulosa. Fabulosa. Você tem, por exemplo, conjuntos de trabalhos reunidos em um livro chamado Handbook of Metacognition in Evolution. Evolução. Então, há, por exemplo, propostas na pesquisa sobre a evolução, o aparecimento da linguagem, por exemplo, há muitas perspectivas sobre isso, não vou entrar em detalhes, pelo menos de ser um especialista nessa área, né? Mas eu fiquei, assim, muito motivado pelas leituras, porque há uma grande concordância de que uma habilidade metacognitiva muito sofisticada, que se chama teoria da mente, que já se viu que existe em primatas, não humanos, teria sido ali um gancho muito importante na formação do próprio homo sapiens, né? O que é a teoria da mente? A teoria da mente é a teoria da mente do outro. Ela está muito relacionada com empatia. Eu posso agir apenas pensando nas minhas necessidades fisiológicas, nas minhas vontades, né? E dessa maneira eu estou agindo no ambiente motivado por isso. Mas eu posso também, na interação, os grupos de primatas, iniciais, outros animais também têm algumas propriedades metacognitivas, né? Na interação, esses animais, eles acabam desenvolvendo a habilidade de se colocar no lugar do outro. Aí é aquela noção de perspectiva, Sabrina, que foi central no projeto que nós fizemos na escola, né? Ou seja, você deixar de ser levado apenas por estímulos do ambiente ou por estímulos que vêm de dentro de você, mas que você desenvolva a capacidade de transpor a sua observação, a sua atenção para as necessidades do outro também, né? Para o que o outro pensa. E aí você vê que já houve uma... Podemos imaginar a cognição humana como sendo constituída como uma cebola. Isso é uma visão mesmo. Acho bacana. Porque a cebola tem muitas camadas, né? Então, uma nova camada se forma ali, né? Ou seja, um sistema de representação secundária. Não apenas você reage primariamente em relação aos estímulos internos ou externos, mas você agora vai buscar uma cognição sobre a cognição, inclusive a cognição do outro. Esse é um salto fundamental. Muitos autores até dizem que esse elemento, trigger, ou seja, engatilhou, impulsionou linguagem, consciência e arte. Você vê a importância que essas três coisas que eu estou te falando aqui devem ter no que é a pessoa, o ser humano. E aí foi uma empatia. Tem, inclusive, outros biólogos evolucionários que dizem que aqueles primatas que desenvolveram esse traço metacognitivo da teoria da mente e que passaram a prestar atenção no outro, teria sido um traço que foi selecionado mesmo numa visão darwinista de seleção natural porque tinha melhor chance de propagar seus genes, não aquele macaco brucutu, mas aquele que já tinha uma sofisticação de ver o interesse do parceiro. Então, isso vai longe. Vai longe. É uma espetácia. Mas, enfim, essa é a básica mesmo. Não sei se eu respondi, mas estou levantando algumas questões de pertência ao reino da metacognição. É claro que tem a metacognição na educação. Muita gente já tem feito, não estamos inventando isso aqui de modo algum, estamos chegando com certos olhares da psicolinguística que a metacognição que a gente propõe pode usar certas ferramentas que, tradicionalmente, nós usamos em psicolinguística. Então, na verdade, você também propõe que as áreas devem ser, se integrar, na verdade, porque as áreas têm que se integrar e não se isolar. Isso, com certeza. Eu sou fã da proposta congregadora da Heloísa Pilates. É isso também. Ela fez, esse capítulo, quem quiser, está num livro que foi feito, uma linguista importante em homenagem à professora Miriam Lemley, produtora da linguística gerativa no Brasil. Estamos aqui na UFRJ, estamos aqui comemorando 100 anos e acho importante lembrar do papel que a professora Miriam Lemley teve. Foi lá, minha mãe tia, estudou com o Choms, que depois o trouxe ao Brasil. E foi feito o Alessandro, o professor Alessandro da Faculdade de Letras e o André Nevens, também professor da linguística, organizaram um livro em homenagem à professora Miriam Lemley. Também escreveu um capítulo com uma aluna, Lohane Medeiros, doutora Anda, e a professora Heloísa Pilates escreveu esse capítulo e justamente o capítulo onde ela faz a proposta congregadora. Entre todas as áreas, a gente está no momento de juntar esforços. não vamos banir isso ou aquilo, todos são importantes. E precisamos de juntar esforços para conseguir que, olha, a previsão que o Banco Mundial faz só sobre leitura no Brasil, com base nos indicadores recentes do PISA, é que os leitores no Brasil, para chegar nos níveis de leitura dos europeus, precisaria de 260 anos a continuar como está. Então, a gente acha que esse é um grande desafio, que não é preciso que seja esse vaticínio, mas que é possível sim, mas a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Eu acho que a gente hoje está mais do que nunca nas ciências cognitivas, na interdisciplinaridade. E é isso que precisa ser. Olha, o novo normal que a gente precisa construir tem que se jogar fora muita coisa, entre as quais essa visão muito egoica, muito individualista. A gente precisa ter uma visão de trabalho coletivo. Muito bom. Obrigada, Márcio. Vou passar para uma outra. Agora eu vou passar para uma pergunta nessa linha mesmo da gente de apresentar esse diálogo entre as áreas. Então, eu acho que um dos grandes resultados, talvez, vamos colocar nesses termos, desse diálogo que o Lapex, que é o laboratório que você coordena, junto com outros laboratórios. Eu acho que os resultados que a gente pode dizer que teve bem significativos estão reunidos nos livros. Vou mostrar aqui. O Psicolinguística e Educação, que é esse livrinho aqui. E o Psicolinguística e Metacognição na Escola, que é esse livrinho aqui também, que eu também tenho aqui. E aí, eu queria que você comentasse um pouco sobre a natureza dos trabalhos que estão reunidos nesses livros. Óbvio, não estou pedindo para você detalhar os trabalhos, mas assim, qual é a natureza desses trabalhos que estão reunidos nesses livros? E, na verdade, com um foco em por que que esses livros, eles são importantes, por exemplo, se você recomendaria, na verdade, e por que seria importante para professores da educação básica. Porque eu acho que, obviamente, quando a gente fala em educação, a gente está falando de uma educação no nível superior, mas eu acho que o nosso foco tem sido muito em criar um diálogo com a educação básica, até esse momento. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a natureza mesmo desses trabalhos e por que é importante para um professor da educação básica ter conhecimento desses trabalhos na sua pergunta. Esses são dois livros um pouco diferentes, o primeiro foi lançado em 2018, Psicolinguística e Educação. Eu sou organizador e tenho um capítulo aí também, mas ele congregou, congregou linguistas e psicolinguistas brasileiros e até, enfim, tivemos a honra de ter o prefácio escrito pelo professor José Moraes, que é muito conhecido, escreveu o famoso Arte de Ler e outros trabalhos muito importantes. Ele trabalha na Bélgica, na equipe, com sua esposa Regina Colinsk, na equipe do Stanislas Terraine, que é Os Neurônios da Leitura, muita gente já deve saber de quem são. Então, ele fez um prefácio, nós convidamos a professora Leonor Esclia, que é uma pioneira da psicolinguística para a educação, e a ideia desse professor Luiz Amaral, que escreveu nos mostrando a ideia, vários tipos de validades, porque não é muito simples você fazer, é mais fácil falar do que fazer, nós mesmos estamos aprendendo essa transposição da ciência para a educação, né? Então, você tem que ter certos requisitos aí, validade de face, você tem que, e esse capítulo do professor Luiz Amaral é fabuloso sobre isso, acho que vale a pena, de que maneira, de fato, as pesquisas, os conceitos importantes que podem impactar, podem mudar, melhorar aspectos da educação, principalmente nós estamos de olho na educação linguística, né? Então, tem trabalhos importantes também sobre educação e línguas adicionais, o ensino de segunda língua, estão ali reunidos, e foi mais, digamos assim, um exercício nosso no sentido não de criar a área da psicolinguística educacional, porque ela existe, eu até inicio o livro lembrando lá trabalhos antigos, né? Que já usavam esse nome psicolinguística educacional, né? Até um desses trabalhos, já mais de 50 anos, pelo menos, eles diziam que o papel da ciência da linguística, que é o estudo da linguagem, da psicolinguística, linguagem na mente, mas a psicolinguística educacional, ele diz assim, vamos comparar com a botânica, a botânica, ela é a ciência que estuda as plantas, mas aí tem a jardinagem, então a jardinagem, ela vai se inspirar e ser guiada com princípios da botânica, mas ali você vai, então, fazer o cultivo, a aplicação de certos princípios, específicos, então tudo isso foi, a gente foi amadurecendo, foram fazendo, fomos fazendo uma imersão em ideias, como várias dessas ideias e fomos conversar, porque exatamente a ideia de congregar, porque, né, queremos descobrir, havia já muita gente no Brasil fazendo coisas assim, interessadas, como o pessoal da PUC, a Érica Rodrigues, que está olhando, por exemplo, hoje ela tem uma produção da linguagem que é fabulosa, acho que é o grande nome no Brasil, mas ela está, por exemplo, como é que a gente olha para gráficos, né, e gráficos ajudam, de que maneira, propriedade, e um estudo científico preciso, e do qual podem sair evidências para fazermos propostas, propostas baseadas em evidência, propostas para educação baseadas em pesquisa científica, e eu te digo ali, não é só a educação básica que ganha, é também a própria pesquisa, isso eu tenho visto, que a própria pesquisa também levanta questões interessantes, como algumas dessas, nós estamos discutindo aqui, não sei se respondia, respondia, me perdi um pouco, se não respondia, olha, eu não estou te ouvindo, isso é, o novo normal, faz essas coisas, então, a minha ideia era que você falasse um pouco sobre por que que um professor da educação básica deveria ter acesso a esses livros, qual era a natureza dos trabalhos. Eu não falei do segundo livro, que é esse que você tem aí, que é o Psicolinguística e Metacognição na Escola, esse foi em 2019, foi lançado em dezembro, lá no evento de ensino de língua portuguesa, lá na Unesp, em São Paulo. Esse livro, então, ele já deu um passo adiante, há outros passos que vão ser dados, mas esse é um livro que deu já, que relata um projeto, você participou de todas as etapas, nós reunimos não apenas o Laboratório de Psicolinguística Experimental, o Apex, mas vários outros laboratórios da UFRJ, e fora da UFRJ, da UERJ, e nós propusemos à FAPERJ um projeto de fato, e esse projeto foi aprovado, cheguei a abrir conta, chegamos a receber termo de ontorga, mas nós, de fato, acontece essa crise aí, que nós estamos imersos, principalmente no estado do Rio, e aí nós não saímos, mas assim mesmo, nós decidimos fazer o que a gente podia fazer, não com aquele plano inicial que a gente queria transferir tecnologia de rascamento angular para as escolas, iríamos ter vários equipamentos e tal, mas a gente já tinha equipamentos, então a gente faz a arte do possível, que é um pouco daquilo que a gente estava conversando ontem sobre a bricolagem, aquele famoso livro do Levi-Strauss, que é o Pensamento Selvagem, já tem mais de, sei lá, tem mais de 50 anos no mínimo, e de qualquer maneira ele fala, tem um engenheiro nas sociedades ditas civilizadas e nas sociedades indígenas, dos povos originários, tem uma maneira de pensar, ambas são estruturantes, entretanto, tem, o engenheiro ele faz um projeto mais planejado, com recursos estudados antes, nas sociedades originárias, o pensamento selvagem se caracteriza por um termo que ele coloca na época que era bricolagem, é você usar os recursos, será que eu faço o juiz ao Levi-Strauss falar em gatilho ou gambiarras, mas, olha, eu tive essa experiência tendo morado na, morado não, mas trabalhado por vezes há meses em aldeias indígenas isoladas no Brasil naquela época, de que as pessoas saem, eu mesmo fui com eles em viagens que podiam durar uma semana para buscar mel e ali você vai criando na hora com os materiais que você acha na hora tudo o que você precisa, né, então eu sempre fui adepto, talvez por essa experiência aí com os povos indígenas, a você fazer a arte do possível, assim mesmo nós fizemos, e o projeto basicamente foi feito com bastante alma, bastante vontade, participação, assim, voluntária de muitos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, outros professores, né, a professora Linete Volski, que é a coordenadora do Colégio Estadual Joaquim Távora, nos deu essa oportunidade de trabalhar lá durante dois anos, ela deve estar aqui nos vendo, e foi um trabalho, foi um desafio, né, nós trabalhamos sistematicamente, primeiro semestre do projeto, fizemos testagens, tudo isso está descrito nesse livro, que testagens? Testagens psicolinguísticas, testagens usando várias ferramentas, quem é de psicolinguística sabe leitura auto-monitorada, close, rastreamento ocular, diferentes construções, construções ambíguas, construções de períodos em que a pessoa tinha que achar o ponto de vista do período, o que é que leva para casa, na psicolinguística se chama de just, aquilo que você precisa, o bom leitor, o leitor estruturante seletivo, e nessa pesquisa a gente chegou a uma tipologia de leitores lineares que fazem menos estruturação e leitores estruturantes seletivos, né, então na pesquisa nós encontramos algumas coisas, baseados nessas evidências nós construímos oficinas, você sabe disso, você, o Paulo Maia, pessoal do grupo de educação multimídia da Faculdade de Letras foi um parceiro assim, engajado de primeira hora, porque isso não se faz, ninguém se engane, se tiver muita burocracia, isso se faz quando existe uma vontade profunda, né, de cooperar, de trabalhar, de se entender, o trabalho em equipe, né, coloca desafios, e foram feitas, vocês fizeram oficinas em que a noção de perspectiva, de ponto de vista, né, baseado no Vidas Secas, que é fabuloso, tem o ponto de vista da cachorra, que é a baleia, ponto de vista do menino mais novo, mais velho, foi lido, foi discutido, e os alunos fizeram um zine, um zine lindo, em que havia esses diferentes pontos de vista, pois o Paulo conhece tanto cinema, fizeram aquela experiência do praxinoscópio, fabulosa também, e os alunos sempre com metodologias ativas, né, os alunos ali colocando a mão e trabalhando, fizemos com aquelas imagens ambíguas que você olha de um jeito é uma velha, olha de outro é uma moça, né, e brincamos com aquilo, foi muito divertido até, né, nesse sentido, né, e eu acho que engajou muito os alunos, e fizemos oficinas com rastrador ocular, não sei se agora ou mais tarde a gente pode mostrar o que é o rastramento ocular, não sei se você vai ter uma pergunta específica sobre isso, senão vou pedir para o Zé mostrar como foram, porque as oficinas, os alunos participavam para ver como eles liam, então fizemos dois semestres de oficina, e no último semestre, nós retestamos e comparamos com um grupo controle, que era uma outra turma do colégio Joaquim Távora, que continuou apenas com as suas aulas normais e que não tinham feito as nossas oficinas, e o resultado foi fabuloso, a diferença e também como baseline, um grupo de ensino superior, a leitura de períodos, e nós vimos que há um salto significativo, tudo aferido com estatística dentro, não há chisme, eu acho que deve ser assim, é baseado em evidências dentro da rede nacional de ciência e publicação. Teria que falar um pouco sobre o que é o trabalho com rastrador ocular, que foi um componente desse projeto. Tudo está contado no livro, mas se você tiver uma pergunta sobre rastreamento específico, talvez o Zé, está nos assessorando, muito obrigado aí, Zé, possa mostrar os slides, que fica mais fácil, diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, e ver o que é a técnica de rastreamento ocular. Vamos ver agora. Eu queria, então, eu acho que vai até ajudar, e aí você já pode responder, e mostrando o período, mostrando o que eu imagino já o que você vai mostrar, e aí você já aproveita, de repente, já responde a essa outra pergunta que tem justamente a ver com o período. Então, no último, uma das últimas lives da Abra Linn, da professora Silvia Rodrigues, ela citou o seu artigo que está nesse livro daqui, de 2018, em que você propõe justamente o leitor linear incompleto. e aí ela vai pontuar que ela discorda um pouco da defesa do estudo cognitivo do período como suficiente para tornar o leitor mais habilidoso, mais proficiente. Então, ela fez essa ponderação. Então, aí, talvez seja o caso, e aí, quando você mostrar os slides, talvez fique mais fácil, né? esclarecer o que é o leitor, o que é esse leitor linear incompleto, mas aí a minha pergunta, especificamente, em relação a essa pontuação que eu trouxe a fala da professora Silvia Rodrigues, é se é isso mesmo, se a metacognição no nível do período é suficiente para essa mudança no padrão de leitura. É isso mesmo que você está argumentando, ou mais ou menos, e aí eu acho que talvez seja bom você mostrar e aí fazer essa... isso pode. Ok. Não, eu assisti a palestra da professora Silvia Rodrigues, é uma ótima professora, sempre tenho lido os trabalhos dela, tentando... Ela está nessa pesquisa de translação da linguística também para a sala de aula há muito tempo, não? Então, eu estou fazendo no momento, junto com outros professores, o que tem um texto em inglês que a gente sempre cita, que se chama The Case for the Sentence. Sentence é o termo que a gente está usando no português como período. O que é o período? É uma unidade, eu acho que o período é o building block de qualquer texto, talvez não apenas do texto poético, porque aí você tem outras construções, outros primitivos ali. mas, de modo geral, você, todos os textos longos, curtos, complexos, narrativos, dissertativos, descritivos, tem o período, é uma unidade importante em que se articulam algumas ideias, e o período começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto. então nós temos entretido, é uma hipótese, eu acharei até bom, a gente na ciência, a gente defende sim hipóteses, tenta rejeitar hipóteses nulas, mas também uma coisa que eu aprendi com os meus professores, lembrando agora dessa frase me dita pelo professor José Faun, que foi um aluno do Choms, que eu tive essa sorte de estudar com ele, e dizia assim, se você nos fez, se você alguém te mostra que você está errado e você fica bravo, triste, então isso não é para a ciência, a ciência a gente não pode afundar com o erro, a gente faz hipóteses que certamente serão demonstradas que talvez precisem ser melhoradas, reformuladas, é assim que é a ciência, mas eu estou de fato fazendo a hipótese de que o trabalho no período já reúne muitos processos micro e macro textuais, você fez uma pergunta assim difícil de pensar, vamos pensar juntos aqui, é suficiente? Talvez nem seja totalmente suficiente, porque há pensamentos de alto nível, macro processos, que fiquem mais claros quando você vê o parágrafo e quando você vê os vários parágrafos na organização textual que vai sendo construída. Mais uma vez, eu também, me questionaram no encontro em São Paulo e não quiseram mesmo ouvir a possibilidade de trabalho com período, e no fim eu fiquei assim, você não começa uma casa pelo telhado, começa, o período é o pequeno, e ali você já encontra muita coisa, você mesmo sabe na sua tese de doutorado, você trabalhou com inferência, a inferência é um processo de alto nível, pensamento de high order, você tem que ir não só com o que está ali, mas tem mais steps nessa derivação da inferência, como você mostrou, e pode já se fazer inferência no nível do período. Pressuposições, análises, pressuposicionais podem ser feitas no nível do período. Eu fiquei muito feliz quando eu li um trabalho, nós traduzimos, inclusive, esse trabalho, a professora Aniela França e eu, vai sair em português, o próximo número, eu acho, da revista linguística da UFRJ, do Departamento de Linguística e do Programa de Pós-Geração de Linguística da UFRJ, tem uma revista e vai sair a tradução do trabalho do professor Noam Chomsky em parceria com o professor Aniel Galego, professor espanhol lá de Barcelona. E eles tentam pensar justamente nessa translação de o que a linguística, especificamente a linguística gerativa, pode aportar para a educação. E uma das coisas que ele diz é assim, tem muita coisa. Olha, a minha filha, ela agora está na faculdade, mas ela teve no ensino médio, currículos são muito extensos e às vezes não se aprende de fato. Então, ali nesse livro do Chomsky, do livro, não, desculpe, no artigo do Chomsky do galego, esse que nós traduzimos vai sair na revista linguística em português, uma coisa que ele diz é assim, objetos pequenos, foque. Depois, sim, se o cara entendeu a lógica das articulações da oração no período e se ele consegue extrair o disto de cada período que ele lê, isso pode entrar numa construção desses macroprocessos. Mas se ele já não vai pegando, o que a gente viu é que a pessoa pode desengajar-se, nem continua nessa aventura maravilhosa que é a leitura, porque às vezes se exige com coisas muito grandes. É só isso que eu digo, eu não estou questionando que deva ser além do período, eu mesmo quero ir, mas nós estamos no nível do período. E por uma razão também, digamos, de ordem pessoal, ou seja, eu sempre trabalhei com período. Na minha pesquisa de 30 anos, a área da psicolinguística que eu me filio se chama Sentence Processing, sentença é período, processamento de períodos. E na sintaxe gerativa que eu também me filio, a unidade fundamental é o Sentence, a oração e o período. Então, também, o que eu sei fazer, até nessa reunião, o pessoal me questionou, se não, ótimo, eu aceito, acho ótimo o nível da linguística textual, da análise do discurso, outros níveis mais altos, mas será que a gente não pode ter um espacinho para colaborar com aquilo que a gente sabe fazer? Então, é basicamente isso, falando com sinceridade contigo, mas eu acho que sim, talvez não seja suficiente, sim, a Silvia deve ter, não, mas eu acho que é um bom começo de conversa. Você vai querer mostrar? Então, vamos mostrar. Então, vamos começar. Essas questões, talvez sejam interessantes de mostrar. Quer mostrar agora? Então, vamos começar com esse que ele pôs aí. Existe um microscópio para leitura? Então, o pessoal de biologia, há muitos anos, já transferiu para as escolas, eu acho difícil ter uma escola que não tem um microscópio, né? E até em escolas indígenas, eu vejo pequenos microscópios, o pessoal vendo as folhinhas, pegando as lagartas e tal, então o microscópio está muito popularizado. E para a gente ver como que a gente lê, para a gente ter metacognição sobre a nossa própria leitura, não só, porque geralmente, essa é a contribuição importante da psicolinguística, eu vou falar agora, a psicolinguística tem ferramentas para que a gente entenda como a gente lê na hora que a gente está lendo. Porque geralmente, o que se usa de modo geral para aferir a competência leitora dos alunos nas escolas? A famosa interpretação de texto. O aluno lê um texto e depois de ler, responde as perguntas sobre o texto e a gente vê. É ótimo, essa é uma ferramenta valiosíssima, mas esse processo a gente chama em psicolinguística offline, né? Porque o cara está sendo testado depois que ele leu, mas existe um microscópio que pode nos mostrar os processos da leitura na hora que eles estão acontecendo. E é isso que é o eye tracker ou rastreador ocular. Essa ideia de como o olho humano funciona, esse desenho à direita aí, é do Leonardo da Vinci. Olha como o olho tem um span visual de mais de 180 graus. A gente vê lá com o rabinho do olho, né? Mas, obviamente, quando a gente vê melhor é a fixação central, também chamada fixação foveal. Esse outro professor que aparece à esquerda é o Luiz Emílio Javal. Ele criou um aparelhinho, mostra aí o aparelhinho do Luiz Emílio Javal, na virada do século XIX para o século XX. Ele era um oftalmologista e trabalhava na Universidade de Paris. Ele inventou esse estereoscópio muito simples, olha só como dá para fazer com bricolagem, com coisas simples, né? E, se você for me lembrar daquilo, eu não lembro dessa palavra. Ativou, primou. Então, aqui, ele fez, jogando espelhos e lentes, e ele botava um textinho, e ele, olhando como estava o olho, ele descobriu os principais parâmetros que se usa hoje na técnica chamada eye tracking, ou rastreamento ocular, ou monitoramento do olhar. E que é assim, passa mais um slide, Zé. O olho humano, você está vendo nesse lado esquerdo aí? Lá no fundo tem uma área chamada fóvea. E aí, essa área tem umas células fotorreceptoras especializadas chamadas cones. E os cones, eles conseguem fazer uma análise do que a gente vê em termos de forma, cor, textura, com precisão, com acurácia, em apenas um grau. Um a dois graus no máximo, se você ver do lado direito. Quando a gente fixa, por exemplo, se você botar o seu dedo aqui, como eu estou botando, eu vejo muito bem com precisão o meu dedo, até se eu preciso cortar a unha ou não, até já cortei. Mas, que eu for saindo desse um grau, escorre mais ou menos um a dois graus. Eu vou vendo cada vez menos bem. Vai ficando até dez graus para cada lado é a parafobial. Então, a fixação de um a dois graus, que a gente vê muito bem, porque os cones cobrem essa análise e enviam para o córtex visual, no cérebro, essa informação. Até dez graus a gente lê, a gente vê para cada lado. Mas, depois, é a visão periférica, que a gente vê uma forma, uma cor, mas não vê bem. Então, o olho humano não é nem o melhor olho da natureza, mas ele tem essa propriedade. A gente não desliza suavemente. O Emílio Javal descobriu que a gente fixa, refixa, fixa, refixa, e isso é feito muito rapidamente. Até tem autores que dizem que é um movimento mais rápido que o corpo humano pode fazer. Diz que a fixação e a refixação, que é chamado movimento sacádico, pode ser de 500 a 700 graus por segundo. Imagina se a gente vai ter consciência desses processos visuais que são igual a digestão. A gente não tem consciência dos processos. A gente almoça e aí tem ácido clorido que está fazendo tudo. E da mesma maneira no processo da cognição visual a gente poderá ter consciência com o microscópio que é o eye tracker. Pode ir à frente. Bom, antigamente os primeiros eye trackers, depois lá do estereoscópio, eram os trambolhos, e você podia ficar com o torcicolo, talvez, tinha que prender a cabeça. E essa tecnologia vai se desenvolvendo, vai lá, Zé. E aí a gente vai ter, por exemplo, esse do canto inferior de esquerdo é um dos que a gente tem e que foi usado nessa pesquisa. Você nem vê que tem um eye tracker ali. Obviamente, nós somos éticos, muito étnicos nas universidades, mas, eu falei alguma coisa de besteira, deixa eu falar, mas nós nas universidades somos muito éticos e nós falamos para a pessoa que ela está sendo rastreada, mas esse aí você nem vê o eye tracker, o eye tracker está embutido ali abaixo do monitor. Nós temos também esse no canto superior direito, que é um eye tracker de mesa, mais potente até que o Tobi, é um iLink, nós também temos laboratório, mas não foi esse que nós usamos na pesquisa no colégio, porque esse você vê, a pessoa, ele é tão forte, ele captura, pode chegar até 2.000 hertz, geralmente trabalha-se com ele em 1.000 hertz, mas para isso você tem que ter uma queixeira, um clipe nasal, para a pessoa não fazer o movimento de cabeça, só mexer com os olhos, e os Tobi, que são equipamentos suecos, esses corrigem pequenos movimentos de cabeça, em psicolinguística, a gente sempre está aí nessa ortogonalidade entre a precisão dos dados que a gente busca e a validade ecológica, que é muito mais natural, isso é como a pessoa lê mesmo no computador, então nós temos dois Tobi e usamos na pesquisa na escola esse equipamento, que é o Tobi TX-13, nós não temos o óculos, o óculos que você está vendo aí à direita, inferior, é muito usado em pesquisa de marketing, a pessoa usa os óculos e vai no mercado e aí ele vê a gente depois ele grava onde o olho estava e vê o que atraiu mais o olho, então em propaganda, em marketing ele é muito usado, pode ser usado em outras questões que a gente possa ter em linguística, mas de fato nós não temos aqui, eu não sei de ninguém no Brasil, na universidade, sei sim, em agência de publicidade de São Paulo tem, mas vamos à frente, Zé, por favor, eu perdi muito tempo com os slides. Ah, você vê que a usada tem animais, comportamento animal, botam o orclin e vê onde é que ele está olhando com precisão, pode acoplar, nunca fizemos isso, mas é possível acoplar com eletroencefalografia e aí vê onde está olhando e o que está acontecendo no cérebro, as ondas cerebrais, na neurociência, na linguagem, com crianças, como você vê aí, estão sendo traqueadas em dois tipos de eye trackers bem naturais. Aí a gente sabe o que o eye trackers nos mostra, passa adiante. Ah, isso aí na propaganda, olha, a gente vendo lá de esquerdo, a pessoa estava com óculos, e aí por que ele olhou mais naquela área, isso é um mapa de calor, quanto mais vermelhinho, maior, a fixação foi mais intensa, por que houve ali que atraiu mais, aí a gente pode entreter hipóteses, né, na leitura, na visualização de páginas web, que áreas atraem mais, até para estudos sobre dirigir, dirigibilidade de carros e aviões, a gente vê onde que ele está olhando, e também até sabe-se que o professor Stephen Hawking, no fim da sua vida, para escrever seus livros, ele usava eye tracker para escrever, você pode olhar e ir digitando as letras, pode ir à frente. Bom, então o rastreador ocular é isso, ele captura e grava movimentos oculares de milissegundo a milissegundo, vai à frente, Zé, por favor, e aí a gente tem informação sobre onde as pessoas estão olhando e por quanto tempo. Basicamente é isso, não tem nada assim esotérico, não. Permite ao experimentar uma série de medidas relacionadas ao curso temporal, onde que está olhando, quanto tempo ficou, para onde voltou, quanto tempo ficou, tudo isso são medidas que você vai ver aqui. O que mais? Passa adiante. Pode ir. Bom, essas são algumas medidas. O primeiro lugar que ele olhou numa frase, por exemplo, numa imagem, continua, Zé, vamos mais rápido um pouco. A primeira passada do olhar, por exemplo, na leitura de uma frase, quando ele vai da esquerda para a direita até o fim, continua. A segunda passada, depois ele vai voltar, geralmente os leitores voltam. A gente faz isso rapidamente, só que não se dá conta, mas o Aitreca dá conta. E aí são as famosas regressões. você pode voltar antes de terminar a frase, às vezes tem coisas que fazem você voltar. E as regressões de segunda passada, vai adiante, vamos mais rápido. São os lookbacks. Essa foi muito importante no trabalho na escola que a gente viu que os bons leitores eles voltam no GIST, na ideia para eles. Mostra só um pouquinho aí, clica aí. Não, não, desculpe. clica aí para mim, ok. Olha essa frase. Isso é um bom leitor. Deixa eu ver. Ele está lendo tudo. Vamos ver onde ele vai voltar agora. Isso foi um lookback. Ele terminou a frase e ele voltou na oração principal. Vamos ler só antes. Para um pouco, tira esses... Isso, olha. Embora os alunos tenham estudado, as notas na prova foram baixas. Esse é o ponto de vista. É o GIST. Porque as questões estavam difíceis, levando quase todos a erros. Se você vai levar só uma das orações para casa, nesse período composto por quatro orações, o qual é? O que é o mais importante que ele disse aí? Ele circunstanciou, mas o mais importante, as notas na prova foram baixas. Passa aí, Zé, para a gente ver a leitura agora que o pessoal leu todo mundo junto. Vamos ver. Olha o Luke Beck. Depois dele ler tudo, ele vai voltar lá naquela área das notas da prova. Ó, viu? Ele voltou. Isso tudo em milésimos de segundos. Cada bolinha dessa é uma fixação. A bolinha menor fica menos tempo. A maior fica mais. Porque a leitura é um processo que se mede online em milésimos de segundos. Esse é o famoso Sistema 1. Não sei se conhece o livro do professor Daniel Kahneman. Sistema 1, Sistema 2, é Fast Thinking and Slow Thinking. Pensamento rápido e pensamento vagaroso. O ITREK permite a gente estudar esses processos reflexos, não apenas os processos de reflexão ou processos reflexivos que são mais lentos. E é isso que a gente faz no arrastamento ocular. Mais umzinho só para a gente... Aí depois o pessoal respondia e tal. Vamos ver esse, que é talvez um leitor não tão bom. Não. Antes. Aí. Aí. Ah, esse ficou muito no Embora, viu? Olha que barato que a gente pode ter dados para estudar de uma maneira muito precisa. Não, mas era o mesmo esse. Ele também leu bem. Vai à frente. Vamos à frente, Zé. Vamos à frente. Passa aí. Passa, quem não tem tempo. Vamos ver esse, quem é? Ah, esse é um leitor. Desistiu. Foi embora. Está vendo? Isso que a gente passou a chamar um leitor que se desengaja. Depois ele tentou responder, porque sempre os testes a gente depois leia o período com atenção, que depois terá uma pergunta. Obviamente, a gente viu que os alunos, que há uma correlação entre uma leitura mais precisa, mais completa. Com os famosos lookbacks, os índices de acerto são 80% superiores aos alunos que depois chutam, fazem guessing, porque ele não leu na hora que ele está lendo. Ele desaderiu, ele não teve aderência, ele desengajou-se. Então, isso é uma amostra. Vamos ver se dá para mostrar mais alguma coisa, mas depois eu vou parar, porque, enfim, isso tudo está no livro. Vamos à frente. Há várias estruturas, olha só. Por exemplo, como é que se lê? Um navio japonês entrava na Bahia em uma manhã chuvosa. Vamos ver isso aí. É uma oração só. Pronto. Releu até, mas foi simples. Teve quantas fixações aí? Umas 15. E aí depois? É, passa a frente. Outra frase. E essa aí? Pera, não passa ainda não, Zé. Um navio japonês entrava na Bahia, um navio brasileiro. Eita, dá aí um, um disso, né? Por que deu em si isso? Essa frase é bem formada? Não é bem formada. Eu estou, inclusive, usando, não só agora na escola, mas em áreas de linguística, para a gente pensar várias questões com os alunos, metodologia ativa, metacognição de como ler, né? Vamos ver como a pessoa leu essa frase. Nossa, tá difícil, hein? Voltou a berça. Por que que essa frase foi tão mais difícil? Alguém da audiência tem uma ideia? Porque não é o verbo entrar, né? Não tá aqui. O chato dessas aulas assim é porque não dá para o pessoal participar, né? Eu mesmo preciso de me dar a resposta. Porque não é o verbo entrar, é o verbo entravar, mas a pessoa, o entrar é muito mais familiar, é muito mais frequente, né? Então, há um efeito de frequência aí. Muito bem. Vamos adiante, Zé, ver se tem mais alguma coisa e depois eu vou... Não, vamos... Aí teria sobre vírgula e tal, mas eu acho que está de bom tamanho e já deu o pessoal ter uma ideia, né? Senão fica muito longa e a gente já está quase com uma hora, né, Sabrina? Então, vamos mais. Quanto tempo a gente tem no total aqui? Eu acho que a gente tem um limite de duas horas, se eu não me engano. Ah, sim. Haverá perguntas depois? É, e tem uma... Eu vi que tem uma pergunta que já, mas talvez esteja até relacionada com uma pergunta... Sua, né? Vamos continuar. É. Eu já acho que já... A professora Daniela Rosa, inclusive, daí da escola aí vizinha à sua casa, ela tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com um pouco também com uma pergunta que eu queria fazer, que era, na verdade, a minha pergunta final, mas é... Então, aí está aparecendo a pergunta dela. Eu vou inverter a minha pergunta final, que aí eu já contempo a pergunta dela também. Ela está perguntando como trabalhar na educação básica, gramática, sem que ela seja estática, centrada para a memorização de regras, mas sem excluir os estudos formalistas da língua. Aí, a minha pergunta, né, que tem pouco a ver com isso que ela estava... que ela já perguntou também, que era justamente para pensar da perspectiva do professor da educação básica, né? É como que a psicolinguística, ela pode contribuir com o currículo, né? Que eu acho que também... que eu acho que tem a ver com isso que ela está querendo perguntar. Então, aí, para dar um exemplo, por exemplo, quando a gente está falando de oitavo e nono ano do ensino fundamental, as crianças estão estudando, por exemplo, coesão e coerência, discurso direto e indireto, alguns tipos de orações subordinadas. Então, eu acho que talvez uma preocupação, eu acho que, da... da... dos professores, é... Então, a gente está falando de psicolinguística, mas, então, o professor também tem as questões curriculares dele. Então, assim, na prática, né? Como é que a gente faz essa... Como é que a gente faz essa relação, né? Como é que a psicolinguística contribui nesse sentido? Você... Ok, nossa. É uma ótima pergunta. Fico feliz que é porque eu sei, eu conheço a Dani, né? Ela é uma professora muito dedicada, né? Que vem buscando novamente a proposta congregadora. Então, a resposta completa, eu estou mostrando aqui algumas ferramentas que a psicolinguística tem e que a gente quer sair da torre de marfim. A gente quer levar essas ferramentas e a gente avalia com muita confiança de que essas ferramentas, ferramentas técnicas como o rastreador ocular e outras técnicas que a psicolinguística conhece para o estudo da linguagem, né? Mas também ferramentas conceituais, né? A noção de gramática, por exemplo, não só a psicolinguística, mas a linguística gerativa, a linguística teórica, não tem uma visão de gramática normativa. Eu acho que nós, no Brasil, eu mesmo, recebi esse tipo de ensino muito normativo, prescritivista, ou seja, é um pouco autoritário esse ensino, né? De que alguém acha que uma coisa é certa e aquilo deve ser, então, o aluno é um paciente receptivamente apenas para o que é certo. Parece até que a linguagem é como se fosse um código de leis que você tem que memorizar e não é. É uma capacidade que a gente tem, é uma faculdade que a gente nasce com ela ou alguém ensina. A mãe, às vezes, pensa que é ela que ensina a filha a falar, mas isso é. Então, muitos desses conceitos são conceitos só da psicolinguística, conceitos da linguística de modo geral, ainda não foram bem divulgados. Eu faço até o Mea Culpa. Eu acho que nós nas universidades temos, mas agora pelo menos começamos a fazer, de saída e ir para o chão da escola, esses são conceitos importantes. Tem que ter uma mudança grande, não é pequena, não. Não é pequena. O que a gente espera? Porque, olha aí, veja os indicadores e aquela ideia que eu citei no início, que tem um consenso que a educação fracassou, mas quem está falando disso? Não, estou achando que seja isso, não. É porque você pega os exames feitos pela OCDE, que é o exame de PISA, e vai vendo a posição do Brasil no exame de PISA. O exame de PISA pega pessoas em torno de 15 anos depois que já ficaram mais de uma década na escola e vai ver o quanto que ela lê, o quanto que ela extrai informação do que ela lê, operações básicas de raciocínio lógico e matemática. Em leitura, que é o que nos interessa mais de perto, você vai encontrar que nem um terço, menos de um terço dos alunos brasileiros consegue atingir um nível mínimo de leitura. O nível mais alto que requer inferências, raciocínio lógico, literacia plena, para transpor ideias, para criar, esse nível nem de 2% alcança. E consistentemente, consistentemente, ao longo de todos os exames de PISA, não melhorou significativamente muito. Então, tem alguma coisa errada com a educação básica comparativa à educação de outros países no Brasil. Então, é uma questão grande. É uma questão grande e gramática nem sempre tem que ser visto. Ah, gramática é uma regra para decorar. Trabalho da Gramaticoteca da Sra. Luísa Pilati, eu fiz o curso dela, nossa, você vê que fica decorando um monte de regra e não aprende nada. Não é isso. É raciocínio ativo, é desenvolver o pensamento, é ter coragem, ter afirmação, capacidade de ler as entrelinhas. É isso que a gente tem que desenvolver nos alunos. A partir de problemas, ser capaz de criar inovação. Ninguém sabe como vai ser o mundo de amanhã, estamos aqui no meio dessa pandemia, colocam um desafio que a gente não esperava. Então, não adianta ensinar um monte de regras de ontem. Eu, nesse sentido, realmente acho que a gente, grande parte do que está aí tem que ser jogado fora e a gente começar mesmo de outra maneira, trabalhando mais criatividade, habilidades. E a linguística, a psicolinguística, tem ainda uma contribuição que não foi feita apropriadamente. Gramática é uma ciência, não é isso de dizer isso é certo, isso é errado. Tem que jogar fora isso. Para mim, tem. Tem professores, tudo bem, eu escutei a palestra nas lives da Bralinha, o professor Farag, tudo bem, Manor, mas tudo bem, eu não estou focado em norma, tudo bem. Eu estou achando que a gente precisa avançar para libertar os nossos pensamentos. Olha, tem até um fato que vou aproveitar para falar agora, que é, vocês não sei se prestaram atenção, mas a RU, World Health Organization, Organização Mundial de Saúde, acabou de fazer nos últimos dias um congresso que se chama The First Hall Infodemiology Conference. Nossa, eu fiquei assim, incrível, já assisti alguns dos. O que é infodemiologia? Vamos prestar atenção nos neologismos, as palavras novas que nos trazem novos conceitos. Infodemiologia, eu vi que a gente talvez possa traduzir como infodemia, tem a epidemia, e a epidemia, a pandemia, eles falam assim mesmo, tem a pandemia que requer vigilância epidemiológica, acho que a gente está fazendo o problema todo, isolamento social, usando máscara, lavando, desinfetando e tal, isso é vigilância epidemiológica, mas hoje tem um fenômeno muito sério que é essa infodemia, infodemia, e que requer vigilância epistêmica. Esse conceito de vigilância epistêmica foi mencionado pela professora Regina Kolinsky numa live que ela fez recentemente, a Associação Brasileira de Linguística, a Abralim, a qual nós todos linguistas nos filiamos, tem feito uma série de lives, é só botar a Abralim ao vivo sobre todas as áreas da linguística e até extrapolando a linguística fabuloso nesse momento. Estamos inventando, criando, inovando, trocando conhecimentos. E a professora Regina fez uma live sobre o raciocínio crítico, sobre o pensamento crítico que deveria ser desenvolvido. e eles definem nesse congresso, primeiro congresso mundial da Organização de Saúde, Organização Mundial de Saúde. Olha o que é, eu vou ler, vou traduzir em inglês. A conferência procura promover recursos para as pessoas responderem efetivamente à infodemia, que nós definimos como uma superabundância de informação, muitas não precisas, muitas mentirosas. Como é a palavra fake news, fake news. Fake news é uma coisa terrível. Fake news cria, inclusive, situações em que cultiva ignorância, em que cultiva ódio, em que cultiva controle do pensamento e das emoções. Eu não acho que o que a gente viu do discurso de ódio que a gente viu tenha sido natural e provocado por ações infodêmicas. E aí, o que eles querem é desenvolver um pensamento mundial hoje para que haja desenvolvimento e avaliação de medidas baseadas em evidências e práticas que possam vir a prevenir, detectar e responder a misinformation e a disinformation. A desinformação, a manipulação da informação. Então, essa me parece que tem que ser o objetivo da escola. O objetivo da escola, a pessoa tem que sair da escola sendo capaz não só de passivamente se sujeitar. Isso é behaviorismo, eu achei que a gente tinha ultrapassado já isso, mas que provocou a sua capacidade de inovar, de pensar, de encontrar respostas para essa sinuca de bico em que o mundo se encontra. Ou alguém quer voltar para aquele normal. Nós temos que construir um novo normal. Aquele normal é o normal da morte, é o normal do consumismo exagerado, é o normal que nos levou a isso e que poderá nos levar a hecatombes ainda piores, acordem quem não acordou. É preciso cada um na sua vida superar um pouco e dar um passo além. e a gente precisa das novas gerações, com novas ideias, novos pensamentos, porque você vê, a gente vê aí, eu estou vendo coisas que os bandidos aqui no estado do Rio de Janeiro continuam atuando dentro do próprio governo, pegando dinheiro de pessoas que precisam para comprar respiradores e estão embolsando. Quer dizer, tudo isso é muito claro, alguém quer mais isso, alguém ainda cai nessas conversas todas e conversas, conversas de manipulação, seja por parte de políticos, seja por parte de mercado, do comércio, seja por parte do evangelismo de mercado, a gente tem que ter coragem de botar o dedo nessas feridas, é a minha opinião, é a minha opinião. Ou seja, me parece muito claro o que a gente tem que estar vendo aí diante hoje e eu não vejo o que a escola possa fazer que não seja desenvolver a criatividade, a capacidade de leitura, de habilidades cognitivas que desenvolvam autodefesa intelectual e emocional, que desenvolvam recursos que permitam a gente não ser vítima da infodemia que a Organização Mundial de Saúde está mostrando aí. Estamos hoje num mundo da mentira. Ah, toma cloroquina que vai ficar bom ou não sei o quê. Nossa, é só mentira. Parece que a gente, a Saber, a gente está estudando essa acomodação, habituação, a gente vai se habituando ao que não presta. Então vamos acordar se a gente quer sobreviver. E não vai ser individualmente, não. É todo mundo tem que se congregar de fato e dar um basta. Ou a gente vai sair disso para continuar a mesma coisa que vai nos levar a uma crise climática ainda pior. A destruição da Amazônia que está sendo ocasionada, estão passando mesmo a boiada, indígenas estão morrendo. Então, ou a gente vai encarar o que precisa ser encarado ou vamos ficar contando histórias da carochinha ou dizendo que não pode começar a frase com pronome oblíquo ato me diz, me fala, ou esse tipo de coisa não me interessa. Eu não tenho muitas soluções para a escola, não. Precisa de juntar com muita gente. É isso. Não sei se respondi à pergunta da Dani, mas pelo menos me motivou a pensar, desculpe, um pouco do... Nada maravilhoso. ...entusiasmo e uma certa ira. Maravilhoso, Marcos. Eu acho que esse é o objetivo de ter entrevistado mesmo que você fale o que você pensa para o maior número de pessoas possíveis. Na verdade, você já se antecipou um pouco e já respondeu a minha outra última pergunta que eu tinha. Tem algumas perguntas aqui no chat também, mas a minha pergunta, não sei se você quiser falar mais alguma coisa, mas a minha última pergunta era justamente um pouco relacionada a isso que você falou agora. porque no próprio psicolinguística e educação você fala sobre a contribuição dos estudos da neurociência e da psicolinguística no desenvolvimento democrático das sociedades. Eu acho que você já falou bastante sobre isso, mas se você quiser adicionar mais alguma coisa, mas essa era a minha última pergunta, por isso que eu disse que você já tinha... Eu me inspiro muito num texto fabuloso do professor José Moraes que se chama Literacy and Democracy, Literacia e Democracia. Esse texto, ele coloca que nós temos uma grande responsabilidade com as populações dos diferentes países do mundo, porque hoje, sem dúvida, a manipulação de interesses que não são necessariamente os interesses da vida, os interesses das populações do mundo. Se você pensar bem, a gente tem recursos econômicos e técnicos para não ter ninguém passando fome, para não ter ninguém morando em condições de indigência, como vemos aqui no Rio de Janeiro. Isso é mantido, isso é mantido por interesses do tal famoso Deus Mercado, que muitos adoram, eu vejo agora nesses grupos aqui do estado do Rio que estão roubando o dinheiro que podia fazer hospitais e respiradores, pessoas de 70 anos, que visão o cara desse tem? Como ele se equivocou tanto na sua vida? Será que ele não tinha? Que a porra não vai estar mais nem aqui. Ainda assim, o legado que ele quer deixar é um legado dessa natureza. Eu acho que essa é uma questão que não tem como. É isso. E a democracia só se vai construir não como artifício para mudar alguma coisa para continuar o mesmo. Mas é preciso formar pessoas pensantes que não se deixem manipular, que sejam capazes de criar e nos encontrar soluções. Olha, eu passei o ano 2017 uma parte lá na Nova Zelândia estudando a educação do povo indígena maori. O povo fala às vezes maori, mas é maori, que é o povo indígena originário da Nova Zelândia. E eles têm um sistema de educar. Nova Zelândia, aliás, é um exemplo. Veja como lidaram com a pandemia, praticamente zeraram. E lá, esse povo, a língua deles e a cultura deles estavam caindo. em nome de quê? De que progresso? De que civilização que é melhor do que as ideias e as culturas e as práticas dos povos originários? Por que é melhor? Vai lá ver as ideias que eles têm, a filosofia de vida, as práticas educacionais. Eu fiquei fabuloso, um programa chamado Ninho de Língua, onde eles conseguiram fazer a língua e a cultura maori renascer quase, só tinha 18% que falavam. Hoje, 30, 40 anos depois, já passaram de mais de 60% de falantes na população maori. Estatísticas variam um pouco, mas houve, sem dúvida, todos reconhecem que é um livro de revitalização, de descolonização. A gente precisa descolonizar o pensamento. E descolonizar é uma palavra ampla, descolonizar de certos preços opostos, de currículo, onde tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. Isso é arrogância. Isso é conversa de ignorantização. As pessoas têm que ser capazes. Olha, uma das coisas que eu vi no Ninho de Língua colocava assim as crianças para resolver problemas, crianças cheias de almofadas, e aí queriam chegar onde outras estavam, porque tinham brinquedos e tal, e aí iam tentando, fazendo suas hipóteses. O raciocínio científico é natural na criança observar, comparar, provar, experimentar, fazer relações de inferência, inferência é raciocínio de ordem superior. Tudo isso pode ser desenvolvido, mas se não desenvolve, vai virar brucutu, ter aquela opinião rígida, formada, nem sabe se é dele. Quem está usando o seu braço? Cheio de brucutus hoje, está cheio de pessoas que não têm mais flexibilidade cognitiva, então todos esses são conceitos das ciências cognitivas muito importantes. A gente quer se desenvolver plenamente, desenvolver plenamente as nossas crianças, e isso tudo é possível, é possível, mas não precisa ficar obedecendo tantos cânones assim, é o que eu acho. E aí, para isso, a gente precisa desenvolver capacidade de vigilância epistêmica, metacognitiva, pensar sobre o pensamento, pensar sobre a leitura, metodologias ativas, partes, olha, só para concluir, uma das coisas mais legais que eu li foi justamente escrito nos últimos tempos, além dessa infodemiologia, que foi uma coisa fabulosa que eu li esses dias, da Organização Mundial de Saúde, que reconhece que, de fato, nós estamos numa coisa tão grave, talvez, quanto essa pandemia, que é a maneira de você manipular a cabeça dos outros, de as emoções das pessoas e as crenças das pessoas. Isso tudo pode ser desenvolvido. Mas também o professor, eu vou praticamente terminar reportando, o professor Roberto Lente, que é o coordenador da Rede Nacional de Ciência da Educação aqui da UFRJ, ele desenvolveu, tem uma coluna semanal no Jornal Globo, e ali ele divulga a ciência, a gente tem que fazer isso, divulgar a ciência, e uma divulgação que ele fez de um trabalho que eu fiquei maravilhado, eu tenho até provocado meus colegas neurocientistas, eu sou um psicolinguista, me interesso por neurociência, mas eu não faço eletrocecolografia cerebral, imagem cerebral, a gente tem que recortar o nosso caminho, é parte da ciência também, você ter objetivos recortáveis, atingíveis, execuíveis, e não vai fazer muita coisa também em tudo, a gente vai ficar muito ambiciosa e quer fazer tudo, mas não é assim que você tem que organizar o seu pensamento de maneira para fazer coisas que você vá numa coerência e possa fazer. Então, mas ele conta uma técnica chamada hiperescaneamento, é possível fazer, parece que no Brasil ainda não se faz, mas é possível, hiperescaneamento, você vê as ondas cerebrais que se formam durante uma aula, então ele fez, são dois trabalhos que exploram o hiperescaneamento, as pessoas, um professor está dando aula, uma turma, e as ondas cerebrais daquela aula estão sendo monitoradas para cada um, e o programa também vai comparar essas ondas e vai promediar. Então, uma aula foi dada com uma metodologia da educação bancária, que você fala, a educação bancária, a gente quer superar a educação bancária e viva o Paulo Freire, e o professor Roberto Lente lembra do Paulo Freire, porque o Paulo Freire propôs a educação dialógica, em que não haja a arrogância, hoje estamos vendo cheio de arrogantes aí, pessoas, vê o cara lá agora em São Paulo que é, dando carteirada, falando em francês, lá com o guarda, que estava mais cumprindo, pessoas, sei lá, que perderam a noção, estão perdidas na ilusão, talvez estejam presas na miséria de quem são para o resto da sua vida, talvez seja a nossa vingança, que muitos não saem mais dessas jaulas cognitivas em que se prenderam, então precisamos, não precisamos ser pessoas assim, vamos ter outros valores, e então eles estudaram as ondas cerebrais na aula da educação bancária, que é copia e repede, a verdade eu estou te passando, o professor, como o professor Roberto Lente fala assim, um professor lá na frente deitando falação e sabe-se lá o que está se passando na cabeça dos alunos, e isso foi evidência científica, as ondas cada um iam para um lado, enquanto que na aula da metodologia ativa, em que todo mundo está construindo aquele conhecimento juntos, os alunos não são pacientes, mas são agentes do seu próprio conhecimento, ali chega um momento, o professor até, dá para notar a emoção dele na escrita do artigo, diz assim, talvez estamos fotografando o próprio saber da sincronia das ondas cerebrais, e aquele então é o momento do saber que a gente consegue agora até via com esses equipamentos de eletroencefalografia, com potenciais evocados por linguagem, não é? Então são técnicos, o futuro chegou, mas talvez a gente possa não ter mais futuro, se a gente de fato não tomar medidas agora, talvez já seja tarde. Então muita coisa tem que jogar fora. Eu estou dizendo isso, um índio uma vez me disse, professor, você agora está com sessenta e tantos anos, é a hora de você dizer o que você pensou depois de tantos estudos e observações, senão você não sei agora vai dizer quando. Então estou realmente dizendo, desculpe as provocações, foi um prazer estar aqui conversando e pensando em voz alta com vocês. Obrigado, Sabrina. Obrigada a você, Marcos Paparroso. Tem umas perguntas ainda. Tem três perguntinhas que a gente está colocando, e aí eu vou, o pessoal colocou aqui, e aí depois a gente pode fechar, mas é bom responder a pergunta para o pessoal que veio aqui prestigiar essa entrevista. Então, Paulo, Marcesa Maia, que é o coordenador do Grupo de Educação Multimídia, trabalha junto com a Apex, ele está perguntando aqui, pensando em tecnologia reversa, a história da evolução do eye tracker, como você mostrou, pode ser um campo de bricolagens, e aí que eles estão provocando essa questão que começou a pensar ontem, e ter disciplinidade no chão da escola? E aí? Foi o que você fez, não é, Paulo? Você está fazendo o que eu perguntar, porque eu aprendi isso até com ele. Ali, as bricolagens é um pensamento não canônico, um pensamento que lança a mão dos recursos que você tem ali naquele momento, mesmo que você possa fazer gatilhos, gatilhos, jeitinho brasileiro é um tipo de gatilho de sobrevivência. Podemos usar o que está disponível para fazer naquele momento, para fazer, melhor que cruzar os braços e não fazer nada. Claro, eu não estou falando mal aqui do trabalho do engenheiro, segundo o Levi-Strauss, aqui com o Levi-Strauss na cabeça por causa da Sabrina, mas ele compara o engenheiro com o pensamento selvagem, ele estudou para esse livro, ele trabalhou principalmente lá com povos polinésios, na Austrália e tal, e ali, aborígenes, então ali tem um pensamento que é um pensamento que usa muito daquilo que ele chamou de bricolagem, é um pensamento estruturante, ninguém pense. aí tem gente aí dizendo que tem um cara que faz uma gramática só até aqui, outro faz mais, outro faz mais, não acredito nessa visão não, somos todos seres humanos e fazemos tudo, né, então, podemos lançar mão, não se deixe ser guiado por normas de fora, eu acho isso na minha vida, o que me guiou mais foi, de fato, aquilo que você vai descobrindo, se o aluno descobre, ele vai descobrir além de você, e é isso que eu achei bacana nessa experiência na escola, que quanto a gente aprendeu sobre soluções, sobre decisões que vão sendo criadas ali, a gente não está tendo, eu não tenho aqui nenhum pacote pronto para levar para a escola, e se alguém tiver isso, eu acho que não é por aí, né, mas o que a gente tem é uma tentativa de pensar junto com os alunos e aprender com o pensamento inovador, criativo dos alunos. É isso que eu acho em termos de educação, você vê que eu não tenho aqui um, eu acho que de certa maneira eu estou assim bem confortável, porque o meu compromisso primário não é com currículos, escalonamento, façar em concurso, eu acho que muito disso tem que ser jogado fora, tem que se mudar, eu estou mexendo com a própria infraestrutura da organização, e quem não viu que precisa mexer com essa infraestrutura, que até agora só produziu de fato morte, né, estamos vendo e vai produzir mais, calotas estão derretendo, a Amazônia está sendo devastada, estão passando a boiada para ganhar dinheiro para poucas famílias no Brasil, para o bem do povo brasileiro, não é aquela história, é o preço do progresso, eu acho que isso daí está mais do que claro, ou não está, ou alguém vai me provar que é isso que a gente tem que fazer, derrubar a Amazônia. Tem mais uma pergunta? Eu já fiz aqui um monte de bricolagem já. É, eu acho que, só antes de passar para a próxima pergunta, eu quero fazer uma observação já, que é porque essa questão da bricolagem, realmente, a gente começou a conversar ontem, né, Marcos, sobre isso, e tem muito a ver com essa passagem para o novo normal, né, eu acho que esse, eu acho que a gente não tem que passar para o novo normal, a gente tem que construir, na verdade, porque quando você fala que está passando para o outro, é que a coisa está pronta, a coisa não está pronta, a gente tem que reconstruir o que está posto, e talvez a gente, as pessoas devem estar achando super estranho, a gente em 2020 está aqui conversando sobre Levi-Strauss, né, mas eu acho que a gente tem que retomar coisas que realmente foram, ficaram apagadas, né, porque quando as histórias são apagadas, é porque alguma coisa ali ficou, não deveria ter sido deixada de lado, né, então eu acho que essa relação com conhecimento, né, como as comunidades indígenas também pensam o mundo, como elas se organizam, como que elas aprendem, óbvio, toda essa sistematização que a gente pensa, metodologia de escola, métodos de aprendizado, todos esses nomes, esses leigos vêm da nossa cultura, né, agora, os caras são estruturantes como qualquer outro ser humano, somos seres humanos, né, então vamos beber dessa fonte, né, e ver, porque às vezes eu tenho, assim, eu tenho a impressão de que as comunidades indígenas já obviamente tem muito mais clareza do que é melhor para o mundo do que é a nossa cultura, né, que está aí instruindo o mundo, né, bom, então só porque, né, são reflexões que a gente está começando a, eu pelo menos estou começando a fazer. A Michele, a Michele Calil, da professora lá da Federal do, de Ruaima? Não, Acre. Acre, desculpa, a Michele, ela vai me dar um escudo, desculpa, ela está aqui perguntando, ela que eu gostaria de saber as relações da psicolinguística com inteligência artificial e como a psicolinguística pode dialogar com as ciências tecnológicas. Vou fazer uma pergunta aqui. É uma pergunta grande, hein, Michele? Mas eu vou destacar sobre só um aspecto que também eu acho que tem um potencial educacional grande, tem muita coisa aí, obviamente, né, isso é uma pergunta enorme, mas eu fui, até recomendei para o meu grupo de pesquisa, o Lapex, no fim do ano passado, ali no Sesc Copacabana, veio uma exposição que foi montada no Canadá sobre bibliotecas do mundo, mas era com a técnica de realidade virtual. E, recentemente, a professora Maílce Mota, lá da Federal de Santa Catarina, apresentou uma live com um professor, desculpa, eu não lembro o nome dele agora, é um psicolinguista que está usando a técnica de realidade virtual para estudos de psicolinguismo. O que é a realidade virtual? Olha, eu nunca tinha visto, pode ser que alguém já conheça, foi para mim só uma ingenuidade da minha parte. Mas você, por exemplo, nessa exposição sobre as bibliotecas do mundo, você colocava lá o óculos e aí você tinha, você se tratava num mundo tridimensional, então ali você agia e você estava num mundo tridimensional de várias bibliotecas que foram fotografadas com técnicas provavelmente muito precisas de fotografia tridimensional e tal, e eu pensei na hora que tem um potencial fabuloso, se imagina o potencial educacional de você transportar, por exemplo, vamos ver na escola, não é nem tão caro, mas eu até estou procurando saber depois da palestra desse professor trazido pela Maílce, não é o professor? Não sei nem a nacionalidade dele, desculpe, mas é se você procurar lá a realidade virtual nas lives da Abralinha, ele vai falar sobre isso, porque aí você vai, você bota e você pode ler coisas e aquilo pode ter acoplado com a Itrek e você está num mundo ali, digamos, ele mostra naturalidade ecológica, daquele ambiente que se cria, melhor do que você estar parado ali com o preso, dando um comando de trocação. A validade ecológica é muito importante, a gente quer fazer estudos em laboratórios, isso é parte da ciência, e não é que tem um melhor que o outro, não, eu já trabalhei com pesquisa etnográfica, com dados naturalísticos, observacionais, com pesquisa baseada na intuição, que é a proposta de Chomsky pioneira, julgamentos subjetivos, e com a pesquisa experimental de colocando frases que a pessoa jamais, ia ser muito difícil de observar, a gente quer ver o quanto a pessoa pode processar e o quanto ela pode computar, a gente quer ver o limite, o alcance da capacidade gerativa humana, e aí você, num ambiente desse de realidade virtual, você tem ali muito a ser explorado e a ser criado, até com os alunos, os alunos são cientistas, os alunos não estão ali para ficar paciente e a gente despejando conhecimento do passado em cima deles, já houve alguém que disse que é isso, parece que a gente ainda pensa em educação no terceiro milênio, como sendo um conjunto de coisas do passado, dito hoje no presente, para crianças que vão viver num outro mundo que a gente não sabe nem como é, então tem que desenvolver a educação pela inteligência, educação que desenvolve a criatividade, com metodologias ativas, participativas, e que cocriam, sério, não estou fazendo retórica não, eu aprendi muito com os alunos, nossa, a gente levou, a Cristiane Oliveira fez algum trabalho, esse nem entrou no livro, mas tem um programinha que a gente faz análise acústica, chama Praat, que é gratuito, dá para baixar, e as crianças aprenderam a usar aquilo lá no colégio que a Linete coordena lá com o Léo Joaquim Távora, e ficaram maravilhosas, porque a gente vê a entonação, então você pode testar a prosódia, a entonação, e aí a entonação vai valorizar ou não vai valorizar o gesto, a ideia, olha, tem um universo, tem um universo de possibilidades a ser feitas, é possível fazer a linguística, de modo geral, a sociolinguística, e a psicolinguística, agora, mais recentemente, tem muito a oferecer para impactar a educação, por isso que a gente, há muito tempo, a professora Cecília Molica, sua titular da Parma de Linguística, tem sempre, temos que criar uma graduação linguística para que essas boas ideias possam ser levadas para os professores, tudo isso tem burocracia, tem inércias, então estamos aqui no Festival de Conhecimento da UFRJ, mas também fazemos uma autocrítica aqui para nós próprios, temos que conseguir nos mobilizar de uma maneira mais efetiva e mais eficaz o momento pede isso, sem tanta burocracia, sem tanta dificuldade para criar um programa, para criar uma graduação que faz sentido hoje, então todas são ideias que a gente tem e que podem ser ainda feitas, não só por mim, não, eu estou aqui já perto de vestir meu pijama, mas de qualquer forma são ideias que ainda quero colaborar para a equidade desenvolver. Eu tenho mais uma pergunta, mas é só fazendo uma observação em cima disso que você falou, porque eu atuo no grupo de educação multimídia, que é um programa de extensão, uma das coisas que às vezes os professores que eu vejo, às vezes eles falam, a gente aprende tanta coisa na graduação, mas chega na hora da sala de aula e a gente acaba tendo que reproduzir aquilo que a gente diz que não vai reproduzir, e grande parte daquilo que a gente aprende na linguística, e aqui eu estou falando sobretudo na área da psicolinguística, que é a área onde eu atuo, então quando a gente fala em termos de processamento, nada disso é aprendido na graduação, pelo menos na minha época eu não estudei isso, não sei como é que está hoje. Mas eu acho que não mudou muita coisa, em termos de processamento, a psicolinguística, todas essas questões que a gente discute quando a gente fala de leitura, então grande parte desse conhecimento, a maior parte, eu aprendi na pós-graduação fazendo iniciação científica com você, não precisamos dizer aqui as datas, nem os anos, para não expor, mas uma das questões que eu sempre fico refletindo é isso, como que falta essa, falta um conhecimento da linguística no nosso currículo, enquanto o FRJ, a gente não pode falar das outras universidades, não é outras faculdades, mas na UFRJ a gente sempre tenta refletir um pouco sobre isso, mas sem também reduzir áreas de conhecimento que são de extrema importância, eu acho que para a formação política e social também e para a formação de um bom professor de linguagem, que eu acho que isso também, porque eu como extensionista eu tento agregar as linguagens, a linguagem da literatura e a linguagem enquanto língua, digamos assim, então eu acho que realmente é um desafio muito grande, exige muito diálogo, enfim, uma tarefa muito árdua, mas estamos aqui, o Marcos está formando muita gente para continuar nessa luta. Eu acho que a gente tem, acho que vou fazer só mais uma pergunta, já são quatro e dez, aí, apareceu aí? É bom, eu vou dar uma lida, né? Avaliando métodos de ensino de língua, entra na discussão a importância de como medir a competência linguística, quais ferramentas da psicolinguística poderiam ser empregadas para fazer isso melhor? Eu acho que está falando mesmo da parte técnica, né? É, aí, muitas dessas ferramentas que eu mencionei até aqui, né? A estética popular, eletroencefalografia, estudos de imagem, leitura automuniporada, testes de priming, né? A psico-linguística vem desenvolvendo já, sei lá, 70 anos ou mais já, né? Muitos procedimentos, muitas plataformas de estudo, né? E a gente pode estudar melhor essa capacidade da linguagem humana, né? Todos nós nascemos com ela, né? E a gente pode estudar, a gente vem estudando, tem se estudado. Eu acho que no quadro dos estudos da linguística, nos últimos 70 anos, eu acho que com essas ferramentas e outras ferramentas também metodológicas e teóricas, né? Quadros teóricos, a gente pode desenvolver muito sobre a natureza da linguagem, como ela funciona na mente, no cérebro, né? Sobre a aquisição da linguagem, né? Hoje estuda-se bebês, a professora Daniela França mesmo tem que ter trabalhos com bebês no Brasil, na UFRJ, né? E em outros lugares no Brasil tem estudos fabulosos na ponta da aquisição, da compreensão da linguagem, né? Como é que a gente... O que é que está acontecendo na cabeça de vocês agora, que está compreendendo essas frases que eu estou dizendo? É possível, há ferramentas de olhar de modo não invasivo no cérebro e no olhar, né? E também a perda da linguagem, né? Nós, na UFRJ, temos trabalhos importantes sobre perda de linguagem, acontecem em situações de agramatismo, de afasias, doenças degenerativas, enfim, demência e semíris, o próprio Alzheimer, tudo isso vai impactando competências linguísticas, né? E sem dúvida a gente tem ferramentas que nos permitem fazer avaliações, a gente atua também no curso de fonoaudiologia da UFRJ, já temos alunos que vieram e que hoje são doutores, a professora Luciana Mendes, a própria UFRJ, a fonoaudióloga, a professora Guiomar Albuquerque, hoje a professora Ana Ulfes, estudou transtorno de deficiência de atenção e equipes interdisciplinares com outros médicos da UFRJ, como Paulo Matos, Pastura e outros professores da própria fonoaudiologia, como Renata Monsinho, né? Então, o trabalho em equipe, com diferentes saberes, né? É a solução para muitas questões difíceis. E há ferramentas a serem exploradas, a serem criadas. Essas ferramentas, nós precisamos de cooperar porque nós ficamos comprando esses equipamentos, são caríssimos. São caríssimos. Com a última verba que eu ganhei do cientista do nosso estado, que é um programa da FAPERJ, tive que juntar anos para comprar um rastreador ocular, mas conseguimos. Mas será que precisa ser tão caro? Será que nós não temos expertise, know-how, nos alunos de tecnologia, para nós criarmos essas próprias ferramentas, para todos os colégios terem, e os alunos terem, meta-cognição da sua leitura, da sua visualização de desenhos? Imagina o impacto disso, não só nos estudos de leitura, mas de artes e muitas outras áreas, né? Eu acho que a tecnologia é realmente um breakthrough, né? Ele vai nos permitindo... Claro que a tecnologia pode ser cooptada para sistemas de controle. O Chomsky sempre tem alertado para isso, o próprio rastreamento ocular, em algum tempo você vai entrar em uma loja e vai saber onde está o seu olho, a distância, né? Eu acho que nós, na UFRJ, fomos pioneiros no rastreamento ocular para a linguística no Brasil. Quando eu trouxe lá, isso eu tive na universidade lá em Nova Iorque, que a Cunha também falou, e eu visitei diversos laboratórios, aprendi a técnica, né? Porque também não é só uma... Você tem que saber. Isso não é nada impossível, não. Não tem nada esotérico. São certos conceitos que podem ser traduzidos. E eu acho que a gente tem que inaugurar essa ideia de que, olha, eu tenho um grande mentor, que é o professor Tom Rolper, meu amigo, tenho trabalhado com ele, pesquisado com ele, e eu sempre... Um grande nome em linguística, nos estudos de aquisição da linguagem, é um nome mundial, ele diz uma coisa que eu sempre repito para os alunos e nas palestras, que é assim, você pode falar sobre qualquer construção linguística para um aluno de nove anos, e pensar a linguagem com base em coisas que a gente analisa, vai desenvolver a capacidade de pensar. Lembra, eu comecei essa palestra falando da cebola, das várias camadas? Então, a linguagem tem essa propriedade básica que hoje tem aí pessoas questionando, dizendo que tem uma língua indígena no Brasil que não tem, enfim, pessoas têm de tudo no mundo, mas, de qualquer maneira, uma propriedade básica que o Chomsky sempre diz nesse livro aqui, um livro bem recente do Chomsky, que tipo de criaturas nós somos, nós somos uma criatura que tem uma propriedade básica de recursão, ou seja, se quiser, eu posso ir emendando uma construção dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, ilimitadamente, é essa faculdade que nós dispomos, e que nunca se achou em nenhum animal, só em nós. Então, isso é uma faculdade criativa que pode servir para engatilhar, para trigger, para proporcionar o raciocínio, para libertar o raciocínio. Eu acho que esse, o melhor objetivo que esse eu não conheço, é isso que eu tenho me dedicado nos últimos anos. Obrigado. Obrigada, Marcos. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Ótimo, foi. E agora, meu super agradecimento dizer para todo mundo que está vendo aqui, que está vivendo o futuro, que realmente é um privilégio de ter o Marcos como orientador já há mais de uma década. Eu sei que os parceiros do Lapex e os egressos também compartilham desse pensamento. Isso é o que eu admiro muito. Acho fantástico poder ter você como parceiro. Mais do que como orientador, eu acho que a gente já tem uma boa parceria, não é, Marcos? Muito. Obrigada a mim. Obrigado a você, Sabrina. Obrigado às pessoas que nos acompanharam aqui, e vamos acreditar, temos, apesar de tudo, temos que ter esperança que o saber que a ciência pode nos levar para fora dessa enrascada e talvez possamos até sair de alguma maneira melhores. Temos que ter esse otimismo, apesar de um momento ser realmente desafiador. Mas vamos juntos. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Zé. Obrigada, Caroline, que ajudaram aqui o técnico. Beijos, gente. Sigamos na luta. Tchau. Até lá. Obrigado.